Eu acho que essa molecada nova da família tem todas as ferramentas para estourar, entendeu? Um Gregor desse facilmente pode ser o campeão do centro de 70 pounds, porque ele é um dos caras mais habilidosos que eu já vi na minha vida, entendeu? O Rollis é um animal também, o Igor, são todos caras fantásticos. O grande Kairon está querendo pular dentro e eu estou adorando porque o jiu-jitsu dele é lindo. E na verdade o que a gente precisa hoje é que mais atletas do jiu-jitsu se convertam ao MMA. Hoje em dia está faltando, eles estão se restringindo só ao jiu-jitsu e ficando ali para o resto da vida. Tem que entender o seguinte, o MMA é o profissionalismo do jiu-jitsu. No momento que você conquistou tudo que você tem que conquistar, tem que fazer igual o Ronaldo Jacaré, tem que sair daquela academiazinha de jiu-jitsu e vir sair no pau. Por quê? Para representar o nosso esporte, mostrar que os nossos atletas são os melhores do mundo, entendeu? Quem se dedicou para ser um campeão de jiu-jitsu já tem todas as qualidades para ser um campeão de MMA. Porque não tem esporte mais duro que o jiu-jitsu, entendeu? Quer dizer, é um negócio que você tem que estar em um preparo físico olímpico com o cara querendo te estrangular o tempo todo. Ou te apertar o braço, ou te apertar o pé. São tantas chaves. Então, se você está acostumado a isso, se converter para o MMA é a coisa mais fácil do mundo. Eu, para te ser sincero, o dia que eu mudei para o MMA foi como se eu tivesse ido para a praia. Entendeu? Que o jiu-jitsu era muito mais complicado. Entendeu? Quer dizer, a gente tem o exemplo do wrestling aí, que por que eles fazem caras tão duros? Um competidor de wrestling luta 150 vezes no ano. Então, quer dizer, a rapaziada do jiu-jitsu, para competir, é um drama. Eles fazem, vamos fazer uma luta no mês tal, no ano. Não, meu irmão, é luta todo final de semana, é luta toda semana, é o que tiver. Por isso que você vê um André Galvão desse aí se dando bem, você vê um Braulio se dando bem, porque as competições estão acontecendo e eles estão competindo, eles estão fazendo acontecer, entendeu? Isso te coloca tão afiado que quando você pega uma pessoa que não está nessa mesma velocidade, ele vira uma vítima fácil, entendeu? Então, quer dizer, por isso que eu te digo que a gente precisa dos campeões de jiu-jitsu convertendo para o MMA. Porque aí as pessoas vão ter realmente a noção. A gente tem 10 jacarés desses, 20 jacarés desses, entendeu? Se a gente soltar essas feras aí fora, vai dar trabalho para qualquer um ali dentro, entendeu? E isso que a gente precisa. E isso que a gente precisa.